O que é isso? A porta estava aberta. Não, é isso aí que a gente fodeu nos carros. Ah, é essa porcaria. Não, é essa porcaria folgada. Essa porcaria abre sozinha. A porta estava aberta. Fecha aí, meio vez essa porcaria se abre. Por isso que quando a gente vai pegar a gente tem que clachar, porque senão ela abre sozinha. Então, tá certo. Voltou, Doutor. Dou meia hora pra voltar de novo a mesma merda. Abre aqui. Vou abrir isso, uma besteira barata me incomoda. Abre aqui. 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 O que aconteceu, eu prefiro. Já, na, na, na. O que aconteceu, Doutor Newton? Na. Sei lá. Cabeça de escarbol. Que nada. Alexandre sem moral. Carro pra vida no pau. A gente comprava vida mesmo. Misericórdia. A boa massa, sei lá. Sei lá. Não sei lá. Mas, a parte aqui com a redenção, Não sei lá. Não sei lá, não sei lá. Obrigado. Obrigado. E essa palhaçada começou às 19 horas os 51 minutos. Agora são quase 5 minutos de filmagem Espero poder trabalhar em paz Seja essa palhaçada aqui, hein? Seja essa palhaçada aqui 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 Seja essa palhaçada aqui